Eita, ele fez um refrão, né? É, é mesmo. Uma música. E volta para a Pena da Pena, que é o Miote. Que é a Duda. Duda, só você viu, porque novamente tivemos duas cabines no mesmo dia. Agenda apertada, atolada, estamos atolados de trabalho. Vamos lá. Gringo, vivo ou morto? Gringo conta a história do Harold. Ele faz parte da diretoria de uma empresa farmacêutica. E ele tem como chefes diretos uma dupla meio mal-caráter. Que é a Charlize Theron e o Joe Edgerton, que inclusive é o irmão do diretor. Ah, é o irmão do diretor? Olha aí. O diretor é o Nash Edgerton. Eles formam uma dupla meio que assim, vamos passar por cima de tudo e de todos. Vão vender pílula de maconha, mesmo que a maconha não seja legalizada, dane-se, porque a gente quer lucrar. Aí o Harold vê a sua posição na empresa ameaçada. E ele tá meio que na decadência, tá meio falindo. E ele é mandado para o México para uma reunião de negócios. Vai lá ver um negócio, um parceiro, um sócio ali, uma reuniãozinha e tal. E aí é que é coisa de gringola. É como se fosse um se beber num caso. Ah, tá. Que começa de um jeito, aí vem o outro, aí vem o personagem, aí vem o outro, aí ele se arruma confusão. É uma comédia, então? É uma comédia. É uma comédia, mas não é uma comédia, tipo, hollywoodiana, normal, de tipo, o cara chega e fala uma frase engraçada. Sim. Aquela formulazinha sitcom, que no final da cena tem sempre alguém que fala uma coisa engraçada, e o outro dá o gancho para falar uma coisa engraçada. Tá. Não, é uma comédia mais, mais densa, assim. A comédia tá na personalidade dos personagens. Humor negro, é uma sátira, é o amor de... Ele faz muita sátira com o capitalismo mesmo, que a pessoa passa por cima de tudo e de todos e tal. É humor irônico, esse tipo de humor. A Charlize Theron tá maravilhosa, o personagem dela é muito cômico, aquela coisa meio mau caráter, cômico, assim. E ela leva muito bem, inclusive ela é uma produtora do filme. Esse filme é da Amazon. A história é legal, mas assim, tem pontos muito confusos, eu acho que ele quis botar muita coisa e não desenvolveu muito bem algumas histórias. É se beber, não case com a ação. E o diretor também, ele era antes de... Não, também, né, uma das suas atribuições, ele é coordenador de dublê. Então tem muita cena de ação, muito dublê mesmo. Ele sabe o que tá fazendo, né? Ele sabe o que tá fazendo, exato. E quem mais tá no filme? Eu vi que tem muita gente pelo trailer, né, tem muita gente famosa. Tem o Cameron, cara. Cameron, do Curtindo a Vida Doidado? Curtindo a Vida Doidado. Ele já vale, só porque eu tenho o Cameron. Tem também o que é o principal do filme, o David O'Yellow O, o ator que fez o Selma. Você falou que ele é muito bom no filme, né? Maravilhoso. Tem também a Tandy Newton. Parece muito pouco, assim. Parece pouco, né? Parece um passãozinho especial. E também a Amanda Seyfried, que também tá pouco no filme. Também tá pouco no filme. Tô nota. Do 3. 3? É, é um filme legal. Vale. Muito engraçado. E a ação também vale. Só essas pequenas coisas, a confusão mesmo do roteiro, acho que ele se perdeu um pouco, botando muita coisa pra acontecer ao mesmo tempo. Mas, é, não tira a graça do filme. Filme estreia dia 3 de maio. E se gostou do vídeo, curta, assine o canal, clica na sinetinha pra receber todas as notificações de vídeos novos. E, se você puder, seja nosso patrão no Padrim ou no Patreon, tá? É só clicar aqui no link abaixo e escolher a sua plataforma pra poder ajudar a gente. E também, entra lá no Instagram, o link tá aqui embaixo, da nossa enquete para o Vale a Pena que ele ia fazer sobre um dos 3 filmes que colocamos em votação. São eles, A Marca da Maldade, Encontro Marcado e O Despertar dos Mortos. E, Duda? Pois é, eu estou com uma nova atração aqui, um podcast. Obrigado, querida. Onde eu recebo pessoas, a gente conversa sobre nada, é bem legal. E a gente conta com a participação de vocês também. Já tem o Brunão lá, o Brunão já participou. O Brunão já participou. O Marilu será em breve. Eu estarei também. Beleza? Tá isso aí. Nos vemos no próximo Vale a Pena da Pena. Vale a Pena da Pena. Tchau. 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 Tchau.